E antes de começar esse vídeo, um agradecimento especial aos membros do canal. Muito obrigado, Dahiras, Yakult, Alexandre, Solarzinho, Daniel, Peach Gamer, Julia e Orochi. Muito obrigado por apoiar o meu trabalho aqui no canal. E se você também quiser apoiar o canal, dê uma olhadinha no botão Seja Membro aqui embaixo. Assim você contribui com o canal para ele continuar crescendo. E é isso, agora bora pro vídeo. Ah, ele vai bater uma. Pronto. Ah, não, mano. Ah, mano, eu quero completamente crê, crê. Me dá um abraço. Oh, abraço, WhatsApp. Vamos divulgar peste. Olha. Beba, overclock. Oh, verdade. Vai, vai. Nossa, toma, toma. Olha, ele vai também. Agora, agora não. Ah, não. Por que? Toma. Toma, 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 toma. Thalys. Por que Thalys? Por que não Smallies? É o quê? Laguei. Concordo. Por que tá apelido no Thalys, mano? Nossa, essa do Thalys, mano. Eu tô com a vontade de descer o Pikachu em vocês, hein, mano? Namorão. Como que você se sente sendo expulso de casa aos 10 anos de idade? Tô legal, né? Eu não tenho família e nunca saíto 10 anos. A minha única família tá aqui do meu lado aqui, ó. Esse vagabundo aqui. Cara, você viu aí com carinho pra depois xingar, mano? Não tem medo do que ser cancelado. Tudo bem. Se ele não vai ser cancelado por bem, vai ser por mal. Mas vai ser cancelado. Vai ser por mal. Eu tenho aqui uma lista de coisas, elementos para expor. Nem cheguei. Eu tava indo à guerra do Vietnã. Mas ele tá ali. Na minha época, a brincadeira pra mim era assim. Ele é doido. Ele chama Gabriel. Não me diga pra ele, não. O senhor Gabriel tem muita expressão. Ele tem mais expressão do que alguém com... Tem um youtuber. Tem uma expressão que parece que alguém encheu o braço. É dentro do nariz dele. É tanta expressão que eu acho impressionante mesmo. Você, por acaso, gosta de comer gente? Eu estou ficando com medo. Thalys, me ajude. É o menino que falou é... Parabéns, ô. Por que é um creu-creu verde? Por acaso você ainda não está maduro? Você é o Godzilla? Hum. Era um negocinho que eu não tava esperando. Agora eu não consigo parar de falar com essa voz. Mas você é um desgraçado mesmo. Ah, onde é que eu tô? Que isso? Porra, meu Deus do céu. Não usem drogas. Peste o delirou no meio do guardo, Zé. Ah, não. Tô cheirando Thalys. Cuidado, mago. Ele é verde. Ou seja, ele não está maduro. É menor de idade. Você não pode cheirar, senão vai preso. Ai, meu olho. Agora eu vou ter que pegar outro óculos. Nossa, eu vou pegar de você. Quer ver? Ó. Ah, não. De novo, tá? Incrível. Olha, que incrível. Dá para pegar coisas de avatários agora. Você viu a nova atualização do Verge? Aí. Peguei. Viu? Maravilhoso. Não é magia, é tecnologia. Eu gostei do seu inventário. Aí, muito bem. Agora... Cadê que vem o suco de maçã? Ojo de molhango? Ó, pica-pau. Boop. Ah, poxa. Entra aqui no portal. Será que se eu te mandar lá para a prisão, vai carregar o mapa? Acho que fica carregado aqui dentro, não? Me mande. Ih. Ou não, né? Não vai. Não dá, não. Isso aqui na cabeça. Ai. Carrega normal, Wesley? Carrega. Carrega normal, pô. Pizarra vai fechar essa porta com vocês dentro, ó. Fica aí. Eu vou fechar a porta com vocês dentro. Ih, eu vou aproveitar carregar. Olha esse bequinho. Ah, não. Vamos dividir o mesmo pau? Vai, vamos dividir o mesmo pau. Já sei, já sei, já sei. Veja. Aqui, ó. Aqui. Hum, ah, bem melhor. Móloca é um gênio. Ah, é, assim que eu... Aí, agora sim. Agora... Tô bom torto, né? Foi bom. Liga, liga. Aí, agora sim. Vai ficar torto mesmo, não tem o que fazer. Ah, pode ser, vai. Você vai para que lado? Vamos para o mesmo lado. Vai para que lado que tem mais? Não sei. Ah, vai. Ah, vai. Uou. Ih, carrega o céu. Ah, vai. Bate na parede. Nossa senhora, tá ficando torto. Nossa, mano, muita coisa acontecendo. Ah, meu Deus. Meu Deus. Mano. Oh, planem aí, planem aí. Vou liberar para vocês. Vou dar uma avatada aqui. Por que que é mais branco do que? Não sei. É que faltou ir. Não fui para a praia, mano. Gente, é aqui. É para mim, dá mais branco. Não sei se é mais. Já tiver avatado. Ah, isso é. Morreu. Morreu. Mano, Jesus Cristo, velho. Do lado, o helicóptero, velho. O helicóptero, cara. Normal, velho. Desse Brasil. Oi, venha voar comigo. Ah, turbulência, não. Ai. Passei mal. Boa, Wesley, cara. Eu posso comer ele ou não? Pode. Eu não tenho direito de escolha? A mesa é alta. Não, não, não. Por favor, briga. O que está acontecendo aqui? Eu quero uma laranja, gente. Laranja? Não tem laranja, só tem maçã. Eu também sou patroa, pelo vergonho. Tô nem aí. Usa o meu cupom. Nossa, eliminou uma maçã. Toma aí. Você tirou isso de onde? Geladeira. Wesley, por que você tirou isso do seu pau? Mas tem isso aqui também. Caraca, isso cabe no seu cunho. O que é que aconteceu? Não, não. Não, não. Socorro, eu quebrei. Eu quebrei. O que está acontecendo na minha mesa? O que está acontecendo na minha mesa? Bem-vindo ao Stage of Things. O que está acontecendo na minha mesa? 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 pegatório, pegatório, pegatório. Ai! 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 Não! Tô na porta, tô na porta! Ah! Ah! Beleza da porta! Ih! Ah! Toma, toma! Esse cara! Eu não gostei... Ah! Droga! Ô, você me desculpa, você me desculpa. Ô, Best, eu descobri uma coisa muito legal do YouTube que eu queria compartilhar contigo pra te ajudar a crescer. Opa, diga. Onde que o Wesley Cray Cray, ele é famoso? A gente já tava esperando... É verdade. Tchau, te adivirta. Dois vídeos, cara. Dois vídeos. Do Cruzeiro Brasil. É, os três vídeos. Isso mesmo. Este vídeo foi gravado no mapa do Cruzeiro Brasil. Este vídeo foi gravado no bar do Zé. Oh, não. Oh, West, de novo, West. Pelo amor de Deus. É maçã, cara. Mó cheirão de pinta, mano. Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu analisar. Mãe, como é que ele tirou a maçã? É, é, é puro, mano. What the fuck? Tô levando isso a sério demais, eu acho. Mano, você fez isso agora, velho. Ih, foi, meu Deus. Eu não tô horror, né? Sai da skin, então. Ai, não. Tô de boa. Eu ouvi o termo rosa. Eita, que isso? Eu ouvi o termo rosa. Ai, ai, ai. Tô de boa. Eita, que isso? Tchau. Obrigado.